Finalmente o banner do Bakugo chegou aí pra gente, bora tá conferindo todas as novidades após a atualização aí Sem mais delongas, puxa a vinheta Né pessoal, como eu tava falando pra vocês, após a atualização sempre chega o personagem E com isso a chegada aí dele, do Bakugo, pessoal o visual dele tá muito da hora Porém eu pensei que aqui do lado do personagem eu achei que era um bug, mas não, era só a roupa do personagem mesmo Mas tá muito legal, então a gente vai poder tá summonando amanhã no banner Porém pessoal, se você tá fazendo o login hoje, vocês podem tá aí pegando aí os Nirocoins da manutenção No caso 300 Nirocoins e 50 de stamina E pessoal, bora fazer a summon aqui rapidão? Será que vai dar bom? Então só bora aqui na free né pessoal E questão do banner pessoal, o que vocês estão achando aí do banner do Bakugo que vai tá chegando Vocês vão tá summonando nele ou vão tá deixando passar pro lado E aí, o que vocês vão fazer? E também tem o banner do Todoroki né, se você conseguiu pegar ele aí Deixa nos comentários E pessoal, vou falar bem sincero pra vocês Essa collab aqui ó, tá sendo muito legal, tá tendo bastante recompensa Porém a gente quer saber depois dessa atualização o que a gente vai ganhar né Será que teremos novos eventos? Ou será que o jogo vai continuar o mesmo? Eu não sei, não sei como vai funcionar pessoal Porém pessoal, é muito bacana vocês estarem aproveitando agora, beleza? Porque tá dando muita recompensa aí pra gente Tá pegando Agora aqui no login vai tá resetando o dia primeiro, beleza pessoal? Como eu falei pra vocês, o login vai resetar aí 5 horas da manhã do dia de hoje, beleza? E tem esse evento aqui da Hero Coins, eu tô bem atrasado pra tá fazendo Quase não acho ninguém pra jogar Porém pessoal, a novidade que eu tenho aí no jogo É o personagem do Bakugo por enquanto E também, pessoal, se você vai invocar no banner Eu recomendo vocês olharem com calma Pela última vez, quando o Todoroki chegou O pessoal falou que dava pra você tá testando o personagem ali na arena Então é bom você testar o personagem antes de você tá invocando aí No caso, quando o Todoroki chegou, eu acabei invocando Eu nem sabia que ele chegou aqui no PVP Porém o pessoal lá do Discord acabou me ajudando aí E explicou que ele chegou no PVP E pessoal, uma coisa Quando vocês forem invocar no Bakugo Vejam certinho aí, beleza? Que vocês tem a Hero Coins Que é realmente o personagem Eu creio que final da collab Eles podem tá chegando aí Os três personagens junto aí Pra tá fazendo a suma No caso, é o banner triple, né? Então, eu recomendo vocês estarem vindo com calma E pessoal, outra coisa também que chegou É a carta do Bakugo Onde vocês podem tá vendo aqui, ó Entrando nas cartas na coleção Opa, peguei um aqui Que eu acabei sumonando ontem E veio de graça, né? Eu acho que é carta exclusiva, né? Deixa eu entrar aqui, pessoal Nas cartas exclusivas Descendo aqui um pouco, pessoal Temos a carta aí do Bakugo Provavelmente essa aqui vai ser a de graça, pessoal Isso mesmo Então, se você tá querendo pegar ela de graça aí Recomendo já guardarem as estaminas de vocês Agora essa aqui é na sorte Na invocação E bom, pessoal Vai de vocês, né? Se vocês querem essa carta na invocação Eu não vou dar detalhe da carta aqui pra vocês, beleza? Eu só tô falando aqui um pouquinho Da atualização Mas no caso Eu creio que essas duas cartas são muito boas aí Pra você tá colocando no Bakugo No caso do Todoroki, pessoal Eu não consegui pegar essa Porém Eu peguei duas cópias dessa Uma na loja E uma na sumon Mas eu não sei se eu vou querer pegar essa cópia, né? Por mais que eu curto personagem, pessoal É melhor guardar Hirokoins Pra pegar personagem O que vale mais aqui no jogo É a questão do personagem De você ter ele ali na sua conta Se você não tem o Todoroki Ou você não tem o Midori Fica tranquilo Que eles podem voltar aí no final da collab, beleza? E pessoal Enquanto o Bakugo vai chegar amanhã Eu recomendo vocês fazerem isso Verem com calma Se vocês querem realmente pegar o personagem O visual dele tá muito maneiro, pessoal Curte demais o visual dele Sendo bem sincero Eu achei o visual dele O mais da hora dos três ali Porém o do Todoroki Eu acharia que ficaria legal Se ele colocasse um capuz ali Mas não que o visual tá ruim, né? Mas tá maneiro também Por último aqui, ó Já aproveitem Vão nessa loja Já gastem aí, ó O dinheirinho de vocês nessa loja Porque depois que fechar Você não vai conseguir comprar mais nada, beleza? Se você conseguiu pegar ali, ó O chip do personagem Eu já recomendo gastarem aí Tudo aí na loja Pra depois não ficarem reclamando aí Ou também ficarem tristes, né? Por não conseguir comprar nada na loja Mas pessoal Aproveitem também bastante o evento aí, ó Temos 23 horas aí Pra tá fazendo o evento E tá pra pegando a recompensa também, né, pessoal? E vocês estarem aproveitando aí E jogando aí Porque, pessoal Se depois passar esse evento Você vai perder muita recompensa aí, beleza? É uma dica, pessoal É o que eu sempre falo pra todo mundo Pessoal Aproveitem o evento Eu sei que é bem difícil De você pegar Stamina no jogo Mas eu recomendo vocês Sempre estarem lá na loja Comprando buff aí De Stamina E bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo Não temos tantas novidades assim Porém eu resolvi estar trazendo esse vídeo Pra deixar vocês informados Pessoal Pra fortalecer aí O trabalho aí O trampo E não esqueça de estar se inscrevendo Deixa aquele like lá Pra tá fortalecendo Eu agradeço o apoio De cada um de vocês Aqui no canal E bom, pessoal Muito obrigado a todos Tamo junto, pessoal E bora tá tentando Pegar o Bakugou aí Nas próximas semanas Será que ele vai ser bom? Será que ele vai ser forte? Ou o melhor dos três ali? Não sabemos Mas bora tá aguardando Né, pessoal? Muito obrigado a todos Tamo junto, pessoal E até a próxima Tchau